Ex-governador Ivo Cassol conquista duas vitórias importantes, uma no âmbito político e outra no judicial. Vamos ver? O ex-governador e ex-senador Ivo Cassol teve novos desdobramentos de ações nos últimos dias, destacando um novo capítulo em sua trajetória política e jurídica. A primeira veio do Supremo Tribunal Federal, que por decisão unânime concedeu uma liminar favorável a Cassol, evitando que ele precise devolver aos cofres públicos os valores gastos com sua segurança pessoal, conforme havia sido determinado pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. O Supremo Tribunal Federal está sensibilizando-se de que a jurisprudência deve ser confirmada no sentido de que todos os ex-governadores, em razão do exercício de seus mandatos, em razão do exercício democrático dos seus mandatos, devem ter o custeio do serviço de segurança após o término do seu mandato. Ainda segundo o advogado, Cassol também foi beneficiado por uma decisão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que aprovou mudanças na lei da ficha limpa. Essa alteração pode permitir que políticos condenados por essa legislação voltem a disputar eleições após cumprirem suas penas. O candidato condenado na ficha limpa e que já cumpriu a sua pena já estaria apto para concorrer às eleições municipais ou para as eleições de governo, para as eleições normais. Na verdade, o Congresso Nacional não está modificando a legislação. Na verdade, há uma conformação da legislação à jurisprudência que já é consolidada nesse sentido em todo o país. Em Rondônia, a mudança na lei da ficha limpa deve beneficiar também a Sir Gugax, Natan Donadon e Newton Capixaba. Everton? É, e também em nível nacional, e até anotei aqui, pode beneficiar o próprio presidente Jair Bolsonaro, pode beneficiar o José Genuíno, deputado do PT durante várias legislaturas, e o próprio João Paulo Cunha, que foi presidente da Câmara dos Deputados, também do PT. Mas aí tem uma centena deles. O que acontece? O candidato, ele, o candidato, perdão, aquele que cumpria uma pena, essa pena, ela só começava a contar os chamados oito anos da lei da ficha limpa depois que tudo transitasse em julgado. Ou seja, se o processo durasse dez anos, o cara tinha que ficar dez anos fora cumprindo a pena e mais oito. Quer dizer, aí não é justo, o cara cumpre duas penas ao mesmo tempo. Além de tudo isso, é inconstitucional. E vai beneficiar muita gente, é claro. E como disse o próprio doutor Breno, o que se está fazendo é transformando a pena que hoje existe na ficha limpa, no que acontece na regra geral da lei eleitoral ou das outras leis. Quer dizer, você começa a contar os oito anos da inelegibilidade, se for o caso, no dia em que sair a sentença. E não no final do processo todo, que pode demorar vinte anos, aí vai demorar vinte e oito anos para o cara cumprir uma pena. Que pena é essa? É uma pena maior, porque se você matar doze pessoas, com um tiro na cabeça cada uma. Uai, o que é isso? Ninguém aqui é contra a lei da ficha limpa, pelo contrário. Agora, a lei não é uma vingança, é para punir e para a pessoa se reenquadrar. Agora, ela não pode pagar uma pena pelo resto da vida. Uai, o que é isso? Então, o que se está fazendo agora é trazendo para a constitucionalidade e para a regra geral, a pena para vigorar na lei da ficha limpa, apenas isso. E isso já deve entrar em julgamento, em plenário, no Senado, na semana que vem. E aí isso libera os nomes que foram citados ainda agora aqui pela Nathalie. E também existe o mesmo projeto, praticamente o mesmo espírito, na Câmara dos Deputados. Que, aliás, já passou também na Constituição, na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Então, essa questão parece que vai ficar muito clara. E tem uma outra situação também. Já foi aprovado, na Câmara dos Deputados, uma nova lei eleitoral, uma mini-reforma eleitoral. Já foi aprovada na Câmara dos Deputados e está hoje no Senado. E ela também observa as mesmas mudanças. O que está nesses projetos, nesses dois projetos pequenos, específicos, da lei da ficha limpa na Câmara e no Senado, já também está sendo contemplado na reforma, na mini-reforma eleitoral. Então, parece que não há mais dúvida. E, com isso, a Sir Gurgax, quem mais você falou? A Sir Gurgax, Natan Donadon... E Newton Capixaba. Newton Capixaba e Ivo Cassol devem disputar as próximas eleições aqui no Estado, se quiserem, é claro.